Arranjada no mundo, na casa velha e aí é campeão Pensei em me casar com ela, mas não é nada Quando a saudade vai no coração pra gente Pega a teia de corria, grande amor Deixa eu te chorar, o carro pode ser valente e chora Doide de ir e chora Se for de mim, senta, beijo e chora Na lembrança de um beijo, chora Saudade já tem nome, que foi né Se a peste não, que foi né Quem tá apaixonado, vai Arrista toda uma vez, tenta de novo Que bom, que bom, que bom Nas asas da igrejação Eu quero ouvir o que tá o praia, eu quero ouvir Se ninguém vai te atacar com o ruim, se você vai vir Dá pra ver a galera Se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque ele é direito e cresce Não dá pensar que eu vou O que é que ele é direito e crescer E essa minha senhora E essa minha senhora Eu gosto de mim Se eu sou vida na boca Com a minha senhora Eu me deixei Me deixei Me deixei Música 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 Música